A apresentação do relatório da Comissão Eleitoral do Condema Manifestação da Comissão de Análise Territórica da Comissão de Interesse Geral Bom, então, dando início ao item 1 da pauta A aprovação da ata da reunião 136 Alguém tem alguma coisa a se manifestar a respeito da ata enviada pelas defesas executivas? Então, só com as alterações da conselheira Vazelli Parece que a Vânia também sugeriu uma alteração qualquer relativa a uma manifestação que havia feito Ela encaminhou em repasso Foi feita a repasso? Não, não, eu não... O que eu faço, por favor? É uma coisinha fininha Secretaria de Mobilidade Urbana e a Secretaria de Transporte Na fala do... Ah, não fez que faça Era um comentário que eu havia feito na fala E eu não ia mencionar a secretaria de transporte Então, apenas com a reivindicação do nome da secretaria Em votação a aprovação da ata da reunião 136 Favoráveis permaneçam como estão Contrários Abstenções Uma abstência Aprova Item 2 da pauta Informes da presidência Bom, vou tentar ser rápido aqui Primeiramente, eu queria comunicar aos conselheiros Que nós recebemos aqui E eu acho que é pertinente colocar Porque, às vezes, a gente No nosso dia a dia E no nosso convivio E na série de demandas que o conselho nos demanda A todos os conselheiros Às vezes a gente esquece Da importância de cada parecer que a gente faz Da importância da manifestação De cada um de nós aqui Então, não é a primeira vez que eu vejo o judiciário Se embasar para a tomada de decisões Com base nos pareceres que os conselheiros Que esse conselho apresenta E não é diferente agora Nós recebemos aqui uma Como advogada Me ajuda aqui, colega Uma intimação, né? Não está descrito nada aqui Uma intimação Ao presidente do Condema Mas, se estendido ao Condema É o seguinte Senhor Da 8ª Bala Federal de Campinas Senhor Presidente Que pelo presente Requisito o comparecimento do Condema Na audiência designada Para o dia 7 de agosto de 2013 Às 14h30min O endereço abaixo, né? Que é no Fórum Federal aqui Através de representantes Apto a prestar esclarecimento Sobre os pareceres e manifestações Ofertados nos autos Acerca da vistoria realizada Na pedreira de Joaquim Egítio Camilo em Coda No despacho Na oportunidade, né? Enfim, tá Bom, eu acho que assim Esse, para aparecer aí Que é de outras gestões O Condema, né? Não é da atual Mas só lembrando aí Da importância de como vale, né? Como tem peso Que a gente discute aqui no Decide E aí eu estendo esse convite Para quais conselheiros Quiseram estar presente nessa audiência Que serão bem-vindos a participarem Em conjunto com a presidência E aí eu já pedi aqui Para o secretário executivo Que ele É só para concluir Eu pedi para o Rony Para ele fazer o levantamento Desse parecer, né? A época do Condema Para a gente dar uma olhada E tentar resgatar isso E ver como é que a gente se porta De honestidade, é o esclarecimento? Essa pedreira é aquela Corrana? Corrana, exatamente É uma ação Na verdade É já de cumprimento de sentença De uma ação do Ministério Público Federal Contra a construtora Covan E essa Covan É a mesma do licenciamento Do que da APA? Não, é uma que a Arbórea fez A gente já discutiu isso aqui É antigo mesmo Essa é a mesma Que bom Agora fez um estudo para isso aí E levou uma vez para passar Fazenda... Não, é a mesma fazenda Não, Santana da Lapa Os conselheiros estão convidados Estão participando Bom, o procedimento Dia 7 É a mesma coisa Dia 7 É, está na Lapa O diretor informa sobre a conferência Eu acho até que o... Eu até queria abrir para outros conselheiros Que estão participando Das reuniões de organização da conferência Que puderem me ajudar nos informes Hoje à noite nós temos a primeira pré-conferência E no dia 7 A segunda pré-conferência Ambas aqui no Salão Vermelho E no dia... 16, 17, 18 16, 17, 18 É... A situação é... É, dia 16 É a abertura na Câmara de Vereadores 17, 18 A conferência propriamente dita Na Estação Cultura Na Estação Cultura Na qual a gente convida Convoca Para que a gente Para os conselheiros possam estar presentes Eu acho que é um momento importante Acho que a cidade passa por um momento No que se refere à questão Da discussão de resíduos sólidos E o grande mote da conferência Será a questão de resíduos sólidos Então eu queria abrir Para algum conselheiro Que quiser complementar Esse meu informe da conferência Por favor Eu só queria fazer um comentário Aproveitando inclusive A chegada da Silva Ontem nós tivemos a apresentação Do projeto de saneamento Na realidade O que foi apresentado Foi o diagnóstico Estiveram presentes aqui Representantes da Secretaria de Investimento Desenvolvimento Sustentável Da Sanasa Da Secretaria de Serviços Públicos E Infraestrutura E houve uma tensa explanação Que veio das sete e meia da noite Até as dez horas Por aí E nós reparamos que tinham poucos representantes Do condeno a presentes Eram mais ou menos três ou quatro Ok? E é um assunto de extremo interesse Para o conselho Então eu só queria chamar a atenção Por necessidade da adesão De uma participação mais consistente Para dizer pouco A Tereza quer complementar o informe da conferência Só para complementar O Youtube está entrando agora Na hora do almoço Depois eu mando e-mail Aí dá para todo mundo assistir também Tá, João? Deixando aqui para o informe Se não me parece Não, te dá bem Contemplar a beleza Tá, João? Então a gente Conta com o empenho E a participação dos conselheiros Nessa conferência É o mais alto e importante E por fim Só lembrando Eu não esqueci Na verdade A gente está tentando articular E eu espero que a gente possa Talvez na fala Uma reunião ordinária Que é o tema que vem correndo na cidade Não é de hoje Mas a gente poder fazer uma pauta Com mais fôlego Sobre o parque ecológico A gente está Exatamente Então assim A gente vai ter que fazer uma Convite Barra convocação Para a Secretaria de Estado No meio ambiente Para que eles possam vir Porque a cada dia A gente descobre algo novo Os planos para o parque ecológico E eu acho que a gente precisa E aí talvez Tentar conciliar isso Com o convite Para o secretário Ter cultura Estar presente também Para a questão do teatro Enfim Uma série de questões Acho que a gente precisa saber O que estão pretendendo fazer Com uma das principais áreas verdes E campinas Que é o parque ecológico Bom Sem mais Eu vou abrir A fala dos senhores conselheiros Só um minutinho Só gostar Um quinto A Márcia A Márcia A Márcia Pode começar Tinha três itens aqui Inclusive Um Eu queria Bater ecológico Mas acho que você já Já faz algum tempo A Márcia Fala no microfone Senão a gente não vai ter nada Eu esqueci Que tem que falar É Que tem que falar Que tem que falar Obrigado.